A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom. A gente vai fazer isso Não, já está no motor Aqui está a gira A gjortura Aqui está a gira Bem-vindo na parte desse momento e me pedi ao nosso canal e aí vamos lá. Pelo menos que eu voltei, hein? Ah, é muito bom. Também vou fazer uma entrevista. E agora? Eu vou pedir uma entrevista com ela, mas agora temos uma entrevista com o senhor. E aí Ré, 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 Ré. 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 Ré, 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 Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. 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 Ré, Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, 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 Ré. com o envio ainda nem bem mais você fatim fatim pode recolher a cacoleta forte metia forte metia taxia